Seu Jovendi, dá pra recuperar a viga? Ah, mas não tem dúvida. Não avalou nada, a rachadura foi coisinha a pouco. Recupere, sim. Amanhã só me dá um jeito nela, tá? Um instantinho. Escuta, sem querer abusar logo assim no primeiro dia, não dá pra me ver os duzentão de adiantamento? É só pra pagar umas dívidas, tornar a abrir umas portas. O que eu devo, eu pago. Duzentos eu consigo. Pega comigo na saída, tá? Obrigado. E esse seu pai que não vem, hein? Olha, eu vou deitar um pouco, viu? Assim que ele chegar, você me chama pra eu servir a janta. Chamo coisa nenhuma. Vai dormir, eu apronto pra ele. Nada disso. Me chama essa senhora. Tá bom. Vai deitar, vai? Mas por que, Durval? É. Legal. Por que, Roberto? Antônio? Espera aí. Só pra gente se entender direito. Você tá gostando desse filho, mas ao mesmo tempo não tá, não é isso? Dengosa, meu amor. Pode acertar de vez esse assunto? Olha, eu tô muito feliz com o Durval. Eu adoro a mãe do Durval. Só que o Durval, pra mim, era daqui uns... uns dois, três anos. Mas ele veio antes. Quer dizer, o Durval tá meio fora de horas, tá me entendendo? Mas tudo bem. Tudo bem. Já que ele tá aqui... Tudo bem. E vive o Durval. Olha, Tchão, tô em tempo. Se é pra te deixar do jeito que você tá... o melhor que a gente tem a fazer... é mandar esse Durval de volta e esperar outro. Olha, se você vier de novo com essa conversa de aborto... eu brigo com você, Maria. E brigo sério. Que daí é filho meu. E eu sou muito homem pra aguentar essa parada. Não me venho com essa de tirar. Tá falado? Tá falado. Marido Durão, você vai ser, hein? Parado aí. É assalto. O que foi, compadre? Tô falando que é assalto. Mãe na nuca, anda, senão eu te queimo. Tá achando graça de que otário? Deita aí no chão, anda. De barriga pra baixo. Ah, besteira, compadre. Tá errando o pulo. Não tem nadinha. Nadinha foi-se tudo em cachaça. Posso lhe garantir. Deixa de bancar ao vivo. No chão. Olha aqui, companheiro. De mim, tu só tira a roupa que tá mais podre que o dono. O resto é tempo perdido. Tá querendo tirar sarro da minha cara? Isso aqui não é brinquedo, não, hein? Eu te queimo. Tô lhe avisando. Tá errando o bote. Procure coisa melhor. Quer morrer, filho da puta? Vai. Vai. Ah, vamos. Não esquece. Vamos mais, é dormir. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Tá errando aqui. Pion, agora tudo ficou diferente. É, sim. Depois a gente fala, tá? Quero falar agora. Nós não podemos largar minha mãe e o Bia. Se a gente casar, vai ser pra vir morar aqui. Até minha mãe morrer também. Eu sei que ela não vai aguentar muito. Depois é cuidar do Bia. Eu fiquei com ele no colo desde quando o pai pegou ele pra criar. Eu sei, eu sei. Pô, meu anjo, não te preocupa, não. A gente casa, vem morar aqui, tá? Eu não consegui casa pra nós mesmo. A gente fica aqui e cuida deles. Vamos voltar? Tá. Oi, moça. Vai com o Tião até lá em casa. Você precisa distraçar um pouco, né? Não. Eu quero ver o pai. Nunca vi direito o pai. Coisa mais besta, meu Deus. Mas morrer desse jeito tão estúpido. O Tião me preocupa. O Tião se vira. Todos nós já passamos por coisa parecida, né? Sabe, Otávio? Eu não queria te contar. Mas eu não acho certo você não saber. O quê? A Maria. Ela me contou. Eu não devia te falar. Mas ela me contou. Que tá grávida do Tião. Ué, como é que você sabe? Você vai indo. Eu já venho vindo. Eu sei de tudo, velho. E nem pra me contar? Não, você acabou sabendo, né? Por mim. Mas eu ia te dizer. E você sabendo de tudo, aí quietinho, quietinho. Tu não presta, Otávio. Vai, calma, vovó. Cuidado com o coração. Vamos ser a voz, Otávio. Tá ficando velho, Otávio. Eu? Você pode estar. Eu? Porque eu Estou muito É em forma. Lá vem complicação. Levanta, não. Calma, ó, calma. Tô aqui. Tá cinza, velho. O que é que eu vou ver? A turminha do berro ganhou. Aprovaram greve geral pra segunda-feira. Mas não pode, Braulio. Vai ser uma derrota isso aí. A gente bem que tentou, mas não adiantou. O presidente do sindicato tirou a dele numa boa. Julgou a responsabilidade da grave pra oposição. Lavou as mãos. A assembleia aprovou. Segunda-feira, greve geral. Mas que besteira, né, Braulio? Mas que besteira, né? Agora vão pegar gente de calça curta. Não tem nada preparado lá. Nada. Quer dizer, eles fazem as burradas. E a gente que se fumpe, né? Merda. Acompanhe, vai pra casa. Vai descansar. Amanhã a gente conversa direito. Vai. Ô, Otávio, como é que estão indo as coisas aí? O Tião foi passar a noite lá na casa da Maria com a mãe dela. Na velha tá um caco. É. É fogo, né? Põe fogo nisso. Boa noite, Otávio. Tchau. Puta que o pariu. Ô, Sardini! Onde é que tu te meteu ontem o dia inteiro, rapaz? Não, hein? Foi decisão da assembleia. Vem com essa não. É vontade da classe. Olha, vontade da classe, uma porra, tá bom? É, mas agora a Inês é morta. Adianta ficar aí de papo. O que adianta é parar todo mundo amanhã. E você acha que com essa greve arrancada no golpe, nós vamos conseguir alguma coisa, Sardini? Companheiro, vai baixar a repressão. Nós não estamos preparados. Vai ser uma derrota. E quem vai lucrar com isso é o patrão. Repressão? É. E vamos ficar... E aí